Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho e galera, muito like aí nesse vídeo já antes de começar Porque vocês ficaram bravos, mas gostaram do vídeo Onde o Rossini... Eu não tive muita gente me xingando, mas eu não tive culpa Você que não viu, vai aí assistir esse ao lado ruim do seu youtuber Além do mais, os dois ainda não estão namorando Porque não teve o pedido de namorando Tem que bater os 5 milhões Pode ser você que é essa também Mais uma coisa, se inscreva aí no canal pra gente bater logo Tem dois vídeos todo dia no nosso canal, tá? 10 da manhã sai o primeiro vídeo e 18 horas sai o outro, então se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do nosso canal Pra você, bora Tchau Vai lá, tu mostrou? Vai, a gente acabou de gravar um vídeo com as meninas Onde o Rossini beijou outro, então se vocês não assistiram, procura aí Que a gente já falou E agora ele tem a chance de beijar novamente outro Eu falei que hoje era o dia... Aproveitar a bomba já e soltar a vara, né? O negócio é o seguinte O desafio é o seguinte O Rossini vai jogar contra o Juninho Gonzane é gol, Letícia torce Só? Cada vez que eu ganhar um desafio dele Ele tem que colocar a venda A Letícia vai com as meninas ali E ele vai ver a altura E vai eliminar uma Se você eliminar a Letícia, meu filho Vai sobrar uma que não é Letícia Pelo amor de Deus Vamos começar então Eu começo escolhendo aqui um desafio, tá bom? E hoje eu quero um desafio diferente Eu quero aquele que tem um toque para driblar O marcador Entendi Um toque para ajeitar o corpo O bote e o outro bater É difícil sair igual nesse, tá? Eu começo, vai lá Bora Valendo Nossa, velho, o que que eu fiz? O 11 não sabe dar um passe certo essa merda Pingando lento Quer que eu drible como? O Rossini tá lá no fim do mundo Eu tenho um toque para driblar Agora é a vez dele Vai Vai Nossa, ele tá louco, pô Ai, conseguiu E agora? Vai ter que se virar Passar um toque só? É, tem rebote pelo menos Fica até assim, ó Duvido Nossa, rebote Quase que ele faz o gol, velho Nossa, mano Quase que o Rossini surpreende Vocês viram? O golzinho sabe dar um passe mesmo Agora é a minha vez, vai Valendo, último Vai lá Vai lá Golazo Vai deixar Pode deixar, Chima Gol do peido Toma a caneta Vou roubar a bola, vai Vai, ó Droga, droga, droga Já era, hein? Errou, vai ter que botar a venda Defeito é o golzinho Agora vocês vão entendendo o desafio Rossini vem pra cá Coloca a venda e elimina alguma, tá? Primeiro, Rossini, coloque a venda pra ele Peraí, elas vão embaralhar, calma Peraí, você coloca a venda Meninas, embaralha Vai Dá mais uma embaralhada Isso Filma o Rossini agora Ele não viu nada Que eu tô cuidando aqui Pra ele não roubar Que eu quero ver o furdum Se acontecer Vai lá, Rossini Pode eliminar uma Aonde que é, aqui? Resta Esquerda Aí, tá bem no meio Vai Não pode falar nada Essas meninas Onde você vai colocar a mão, hein, Rossini? Posso eliminar uma? Pode A minha última Tá boa, meu, tá Pera, quem que era, Letícia? Qual ordem? Não sei, velho Fala qual ordem, o que você acha? Eu acho que era a primeira Embaralha aí Embaralha, embaralha, embaralha Não, sai da ordem Sai da ordem, sai da ordem Qual? Não vou falar, não vou falar Não vou falar Vamos lá Eu tenho um desafio novo e bem da hora Vocês amam bola pingando, bate-pron, tudo Agora é diferente O Gonzi joga a bola E ela vem pingando Ou de primeira E você se vira A gente se vira pra chutar com um toque Tipo assim, vai, joga, Gonzi Primeira, tipo assim Nossa, velho Feio, feio Ou se não Gostei Ou se não você chuta de primeira Tá, eu vou fazer gol nesse aí Porque eu fumo essas coisas Esse desafio vai pegar Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dele Que é o desafio do... Não, é o desafio do... Não... É Vai Do Gervásio Vai Ó Meio boa bola, meio boa bola Meio nada Meio bosta Toca É, esse é o problema Esse é Toca O problema É, esse é o problema Vocês viram, é isso que eu tô falando Às vezes é melhor você pegar de primeira É verdade Sem pingar né mano Se ela pingou ela começa Bolinha dourada Eu vi a bolinha dourada mesmo viu Valendo Rocinho Segunda tentativa vai Entendi sua tática Isolado É verdade Você entendeu mesmo Vai galera, você pode escolher onde você pode ficar ó Tem que tá entendendo que é difícil Toma Olha Rocinho Você pode ir mais perto também assim ó Só pegar certo Ele inovou, é o novo que ele falou Calma Eu vou fazer Pode ir Vai Toca a música Isso Caraca Tem uma outra estratégia Tem que parar de pingar né Mas deu ruim Troca a ficha Ah é velho Nossa que esse desafio Você me odeia Não importa se não é você Só vou saber quem é você É, vai lá Letícia, corre Tampa Vem aqui as quatro Ou as três Sem falar Quieto Troca Pode trocar Troca Troca mais uma Pode trocar Troca de novo Sem falar Sem falar Sem rir Troca mais uma Valendo Pode ir você Pra onde? Vai vira e vai reto Pra cá Vou te dar na primeira Vai Já sei Não dá pra saber Calmazinho Tem tempo pra ficar em cada uma hein Quase Cinco segundos agora Chega Escolhe Primeira, segunda ou terceira que você relou Ai 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 Posso falar? Tô na dúvida Quem você elimina? Primeira, segunda ou terceira? Primeiro bolado vai Eu vou eliminar a terceira Tira a venda e olha a merda que você fez Tô zoando Nossa mano É a última hein Desafio É difícil velho esse negócio Último desafio eu deixo você escolher vai Bora O último desafio eu vou escolher Eu quero que a Letícia fique quase no escanteio Ela vai fazer um lançamento Eu vou ajeitar pra um pivô Que vai devolver pra mim e eu vou bater Fechou? Difícil Pra mim Lê De primeira hein Rocinho Se vira Vai Júlio Ó Ainda parando a bola Não tem nem o que reclamar Não roubei Vem Pra fora Quer beijar outra menina eu falo Ele gostou acho que do beijo da Bruna Porque sobrou Bruna e Letícia velho Vai lá Minha vez Vai lá Letícia Minha vez agora hein Sem se mexer Sem se mexer Goze Goze o que? Tem que ter feito isso Boa bem pra ele É verdade Opa E agora? Vem aqui ó O que ele acha? Mano se tem uma qualidade minha Lê Pensamento de Goleiro Quer deixar o canto pra minha gente Que eu vou chutar igual sempre chuto ali Coisa tonta né Vai lá Vai só chato de encostar no placar hein Valendo Vai Ah não Foi esse gol Foi Empatou o seu piselo Jair você tem que fazer gol pra ver os surdões? Claro Estão valendo Sem intenção Valendo Último hein Vai Gente Ó Mano Tá de sacanagem Acho que eu vou chapar Acho que eu vou virar o pé Acho que eu vou chapar virar o pé Tá lá dentro Põe a venda e vem Eu fui girar de direita e fui girar de esquerda lá atrás Então põe a venda e vem Boa Vamos lá por a venda Só que antes segue a gente lá no Instagram O meu Instagram é joanrossinissete Vai lá Galera vai lá me seguir no Instagram Meu é Juninho Manela com dois L's Vai lá Quem seguiu Juninho e quem for seguidor do Juninho me segue também MatheusGonzinho Agora vai Nossa mas eu nem preciso de muita coisa Agora um milhão O meu é L'Einsteves8 Vai me seguir também Bruna Carolina Underline 13 Glória Anderline Funari galera Segue lá Aninha Rocha galera Segue lá Agora é a hora hein Será que ele beija de novo a Bruna? Coloca a venda Tá bom já de fazer uma trollagem hein Comenta aí uma trollagem Bruna e Rocinho e Caletinho Agora ferrou Que é a parte mais difícil E agora troca 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 de novo Pode trocar Troca 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 Ae Valendo Não vale relar Vai ter 10 segundos em cada Valendo 10 segundos em cada Tá bom pra próxima Tá bom pra próxima Valendo Decida Direita sua Ou esquerda sua Ai 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 Quem você quer eliminar Eliminar Direita ou esquerda sua Pare-se Quero eliminar Escolhi Só direita Então beija Beijo Bem-vinda Beija Beija O casal deu certo Beija casal Beija Beija Que cofinho Beijo Obrigado Parabéns Rocinho Galera Pelo menos que não foi feito Mas ó Beijo Mudou bem A gente combinou Quando a relação mudou a gente Você vai fazer assim pra mim ó A mão Tô zoando Galera Muito like ai nesse vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Próximo vídeo E para que você vienne á dinheiro Cê Tô 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 Legenda Adriana Zanotto